Boa tarde e a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Esse desafio aí da tuba, que hino é esse, atingiu bem a classe tubista ou até mesmo não tubistas, né? O pessoal gostou, pediram pra trazer mais aí, né? Mais desafios como este. Bom, dando sequência então aqui em mais um hino, somente o coro, deixem nos comentários aqui que hino é esse, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.